Jordan aqui no Sacra da Esporte, jogo duro, empate em casa, agora é decidir fora de casa né Jordan? Esse é isso, é um jogo bem estudado, um jogo para os equipes que se propuseram a marcar e tentar jogar. Mas hoje saiu o empate, acho que foi um resultado justo, agora vamos decidir lá em Brasil. A gente viu o Ceilandre jogando bastante fechado né, por uma bola, lá eles vão ter que sair, pode ajudar o Paracatu também? Às vezes não, às vezes lá ele troca a mesma proposta, nosso time tem que saber tocar a bola, a gente vai corrigir algumas coisas pra gente poder buscar a vitória fora de casa.